A batida foi próximo das 11h30 da manhã desta quinta-feira, no cruzamento da rua Ibiporã com Tamoio, no centro da cidade. E envolveu esta moto, conduzida por Edmar Pedro dos Santos, de 29 anos, e esta BMW de Pato Branco, conduzida por Edmaria Barbieiro. A polícia militar e o corpo de bombeiros estiveram atendendo a ocorrência. Além de provocar danos nos dois veículos, o acidente provocou ferimentos considerados médios no condutor da motocicleta. Edmar foi imobilizado e encaminhado pelos atendentes para atendimento hospitalar.